Olá, estamos iniciando mais um argumento. Desta vez eu vou entrevistar o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, sobre quebra de contratos nos países vizinhos. Senador Blairo Maggi, por que o senhor está preocupado especificamente com este tema? Eu me preocupo porque nós temos um comércio comum na América Latina, que é o Mercosul. E, obviamente, as empresas brasileiras, elas passam a ter uma importância maior nesses países, já que nós temos uma economia muito maior que esses países têm. Então, quando um país desse não respeita um contrato, há exemplo, primeiro lá atrás quando a Bolívia não obedeceu e não levou adiante o contrato com a Petrobras. Quer dizer, foi lá e disse, Petrobras, você vai embora que eu vou tomar conta disso. Invadiu militarmente. Invadiu militarmente. Bom, foi um péssimo exemplo. Depois disso, uma empresa brasileira, construindo uma estrada no mesmo país, foi dito a ela, olha, você vai embora, eu não vou fazer mais estrada e não vou te pagar nada. Quer dizer, então, você, com esses exemplos, você limita a expansão do negócio das empresas brasileiras. Agora, na Argentina, também o governo argentino decidiu estatizar, expropriar, estatizar, a YPFB. Muito bem. Isso é um sinal muito ruim, porque nós temos na Argentina muitas empresas brasileiras fazendo investimentos e que se perguntam nesse momento, qual será o meu futuro nesse país? Que segurança jurídica eu tenho de continuar fazendo os investimentos aqui, se um dia para o outro o governo resolve dizer, isso aqui é estratégico para o país e você não tem mais direito de fazer o comércio, a exploração daquilo que você está ali proposto a fazer. Então, o que preocupa, em primeiro lugar, é isso. E depois da Argentina, aconteceu na Bolívia recentemente. Primeiro Bolívia, Argentina, Bolívia e Venezuela. Quer dizer, então, graças a Deus o Brasil está fora desse sistema de quebrar contrato, de achar que a iniciativa privada não pode ajudar o governo. Pelo contrário, o Brasil está dando um exemplo grande, por exemplo, nas linhas de transmissão. É propriedade do povo, é propriedade do governo. Mas quem constrói, explora e recebe por isso é a iniciativa privada. O governo deixa de fazer esse investimento, de gastar esse dinheiro e pode fazer um investimento social, como ele vem fazendo agora. As hidroelétricas que são construídas no país não é mais dinheiro do governo, do orçamento geral da União, que está fazendo isso. São financiamentos de BNDES, financiamentos de fundos, que ao longo dos 30 ou 35 anos que você tem para explorar, você recebe seu dinheiro de volta e esse patrimônio é do país. Então, quando a gente vê acontecendo isso na América Latina, primeiro, a gente tem a intranquilidade como empresário de fazer os investimentos. E segundo, que eu acho que esses países podem contaminar outros países e que vão perder um grande momento de fazer grandes investimentos e a gente melhorar a América do Sul, a América Latina como um todo, que é o desejo. Se nós quisermos ser um país rico, nós temos que pensar também nos nossos vizinhos. Não adianta você ser rico sozinho, você tem que ser rico com os seus vizinhos também participando, porque nós somos um mercado comum e queremos vender e queremos comprar. Queremos que todos aqueles que fazem parte desse bloco possam avançar social e culturalmente e financeiramente também. O senhor acha que esse tipo de atitude tomada pelos diversos governos, Argentina, Bolívia, Venezuela principalmente, prejudicam a imagem do Mercosul no caso da Argentina e da Bolívia que estão ainda mais próximos do Mercosul? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu conheço investidores e investimentos que estavam previstos para a Argentina que no primeiro momento os bancos financiadores de fora falaram, olha, para, esquece a minha linha de crédito, aí eu não vou colocar mais recurso nisso porque eu não sei o que vai acontecer com você, já que aconteceu com a petroleira. Então, isso impede realmente a América de crescer como um todo. Isso é muito ruim. E o senhor acha que o governo brasileiro, Itamaraty, a nossa chancelaria, deveria tomar alguma atitude em relação a essa política nos estados vizinhos? Especificamente, nos assuntos internos da Argentina, nós não temos como oficialmente nos miscuir lá. Mas podemos, de forma mais tranquila, dar sinais para o governo argentino que a gente não concorda com esse tipo de coisa. Já lá no passado, quando a Bolívia expropriou, invadiu, tomou a Petrobras, eu acho que o governo brasileiro naquele momento tinha que ter tomado uma atitude mais dura, uma atitude mais enérgica, talvez não tivesse repetido essa mesma atuação ou esse mesmo sistema agora contra a construtora brasileira e até contra a empresa que é transmissora de energia, se não me engano também é uma espanhola que está lá. Então, é aquela história, se alguém faz uma coisa errada e você não corrige no momento, a possibilidade da repetição do erro é bastante grande. Então, acho que o Brasil, como líder do bloco, como país que tem a maior economia, tem a maior democracia, tem um governo totalmente estabilizado, a gente conhece as regras de hoje, de amanhã e no futuro, ele, além de dar o exemplo, ele tem que cobrar, sim, desses países uma responsabilidade maior. Sem, claro, se meter internamente lá, porque cada um tem a sua soberania e pode decidir o que fazer no seu país. E o senhor, como um empresário com grande peso, especialmente na área agropecuária, como é que o senhor vê hoje o futuro do Mercosul? Bom, eu acho que o Mercosul, primeiro nós precisamos sair da posição de costas que nós temos um com o outro, porque se você olhar, imagine o mapa da América do Sul e imagine o mapa andino. Quer dizer, há toda uma rede de comunicação de estradas feitas naquela região. E, olha, pelo lado de cá, no Brasil, tem uma outra feita pelo brasileiro. E, no entanto, nós ficamos de costas um para o outro. Nós não temos caminhos, por exemplo, no centro-oeste, no Mato Grosso, que liga com a Bolívia, que liga com o Peru, que liga com o Chile, naquela região. Agora, por último, lá pelo Acre foi construída uma estrada. Quer dizer, então nós precisamos fazer essa integração latino-americana do Mercosul, sair do papel e fisicamente acontecer. As rodovias, as ferrovias, a hidrovia do Paraná-Paraguai, que sai de Cáceres, vai até Nova Palmeira, nunca sai do papel, sempre com grande dificuldade. Então, se nós fizermos essa união através das rodovias e das ferrovias, e até voos nós não temos, nós, para sair de Mato Grosso e Santa Cruz de la Serra, temos que vir a São Paulo, ou, às vezes, tem algum voo de campo grande. Então, a dificuldade de você fazer comércio com os países da América do Sul e os países andinos é muito grande. Então, se quebrar dessa barreira, construir dessa infraestrutura, nós vamos ter um Mercosul realmente interessante. Vou te dar um outro exemplo. Para o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso Sul, até o centro-oeste, nós não temos como vender produtos para o Chile, para o Peru, Bolívia, Venezuela, para essas regiões. Nós não temos caminhos para chegar lá. Mas, no futuro, com tudo isso funcionando, sendo instalado, o que o Mato Grosso não pode fazer hoje, que é ter um parque industrial para atender grande demanda de milhões de pessoas, com essas estradas, ele pode ter. Pode sair da atividade agrícola, da atividade agropecuária, da agroindústria, e partir para um processo de industrialização. Por que nós não podemos pensar no futuro, por exemplo, já que somos o centro da América Latina, de termos na região de Mato Grosso, Cuiabá ou qualquer lugar, uma fábrica de automóveis atendendo todos os países da América Latina? Não fizemos hoje porque não temos caminho para isso e nenhum empresário vai se colocar num canto do país onde o frete, vamos chamar assim, onde a logística vai comer todo o seu lucro. Senador, outro dia entrevistei aqui mesmo a senadora Anamélia, sua colega, e ela estava muito preocupada com as barreiras que a Argentina está impondo a determinados setores da indústria brasileira. O setor caçadista, o setor moveleiro, os suínos de corte, produção de suínos para corte, a própria, o vinho gaúcho, e ela começa a achar que o impasse agora tem que ser resolvido de presidenta para presidenta. O senhor acha que chegou a esse ponto de tentar dirimir, porque os mecanismos próprios da diplomacia não estão conseguindo desafogar esse contencioso existente lá na alfândega entre o Brasil e a Argentina. Como é que o senhor, como um empresário experiente, vê esse problema? Bem, eu me parece que a Argentina usou de todos os argumentos, primeiro da palavra e depois das normativas, de dificultar o máximo possível a entrada de produtos brasileiros, já que a balança comercial é muito superavitária pelo lado brasileiro. Como a Argentina tem alguns problemas de caixa nesse momento, eles começaram a postergar. Isso, inicialmente, traz um resultado. Você posterga a entrada, você não gasta esse dinheiro. Mas, com o passar do tempo, você enche os pátios das alfândegas e, do outro lado, começa a faltar produto nas prateleiras do mercado, nas autopeças que se faz, automóveis, máquinas na Argentina, que vêm de volta para o Brasil. Então, me parece que esse é um canal já obstruído. E eu aqui concordo com a senadora Ana Amélia de que as duas presidentas devem sentar, chamar os seus ministros e dizer, olha, nós temos interesses muito maiores que esse, somos um mercado comum, temos toda uma integração para ser feita e já fizemos um caminho longo, até agora vocês, por favor, desobstruam isso. Quer dizer, então, essa reclamação que a senadora Ana Amélia fez aqui para você, a gente também ouve dos argentinos quando vamos lá. Eles também reclamam. Olha, não está sendo possível a gente transacionar mais com o Brasil, de termos prazos para entregarmos ou recebermos as mercadorias. E isso só traz uma situação. É a diminuição da atividade econômica. E que não é bom nem para a Argentina e nem para o Brasil. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso. O tema da nossa conversa, aqui no argumento, foi justamente a quebra de contratos que tem se repetido em alguns países vizinhos aqui da América do Sul. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o Alocenado pelo número 0800-612211 ou através do nosso portal na internet, www.senado.gov.br.tv. Até o próximo argumento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho